Acontece que um tempo atrás aqui na Irmandade rolou algo nada legal. Como muitos de vocês sabem, todos os jogadores desse servidor, cada um representado numa dessas camas, quando entramos aqui e abrimos o nosso baú do fim, cada um de nós tínhamos uma relíquia. E a minha relíquia era muito legal. E você pode estar se perguntando, como assim era? Por que ele está falando no passado? Porque as relíquias da Irmandade não tem regras. Você pode simplesmente roubar a de quem quiser. Mas eu preferi não fazer isso, sabe? Como eu queria ganhar uma relíquia nova, eu criei um jogo secreto, bem nessa passagem aqui. No qual a pessoa, primeiramente, tinha que entrar na sala, ela tinha que aceitar os termos do jogo, sabendo que ela pode ganhar ou perder uma relíquia. E ela tinha que passar por cada fase desse desafio que eu criei. E a pessoa que escolheu isso foi nada mais nada menos que o House. E pra ser sincero, foi muito legal todo o desafio com ele. Foi incrível. E no final eu acabei ganhando. Mas tanto ele quanto eu concordamos que foi de forma justa. Eu não roubei ele. Ele aceitou o jogo e eu expliquei que ia ser muito difícil. O grande problema foi logo após o jogo. Pois enquanto eu estava na minha jornada pra fechar a passagem secreta e organizar todos os itens que eu peguei, eu acabei guardando tudo que eu tinha num baú. Inclusive a relíquia. E nesse momento, alguém veio invisível e roubou ela. O engraçado é que... Agora eu não sei. Provavelmente eu tenha. Mas naquele momento, eu não tinha nenhum possível inimigo no servidor. Todo mundo estava de boa comigo. Então por que alguém faria isso comigo? Eu comecei a descobrir a resposta quando eu abri esse baú. A verdade? E uma bússola magnetizada apontando pra lá? Um fogo de artifício. Normal. E um livro com pena. Quer recuperar a sua relíquia? Siga a bússola. Ué, só isso? E não tá assinado. Bom, uma coisa é fato. Depois de dias, semanas que a pessoa me roubou, ela finalmente decidiu dar a cara a tapa. Interessante. Mas eu não sou burro. A pessoa que fez isso das duas é uma. Um, ela quer meus itens. Dois, ela quer a minha outra relíquia. Ou três, ela se arrependeu do que fez e quer devolver. Bom, eu adoraria que fosse isso, mas não sei se dá pra confiar, hein? Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro, a minha relíquia. Eu vou esconder ela no local que ninguém vai olhar. Bem aqui, dentro do liberador. E agora entra a segunda parte desse meu plano. Se a pessoa quer uma relíquia, ela vai achar que ganhou uma relíquia. Caso eu perca. Existe a relíquia da imortalidade, que é um totem. E eu vou renomear esse totem como relíquia da imortalidade. Se a pessoa já tiver pego a relíquia na mão, ela vai saber que não é. Mas se não, ela acredita. Bom, com tudo que eu tenho aqui, eu tenho mais do que o suficiente pra ir pra esse local. E eu vou explicar todo o meu plano pra vocês. A primeira parte do meu plano é simples. Primeiro, eu vou reparar todos os meus itens, pois eu não sei o que eu vou precisar tanto daqui. E a segunda parte a gente já fez. Que é, literalmente, a criação da relíquia falsa. Existe uma chance da pessoa ter feito uma armadilha ou algo pra mim pra roubar uma relíquia. E se a pessoa sair andando com esse totem por aí na mão e falando que é uma relíquia, vai servir pra enganar. Porque também existe a possibilidade muito alta da pessoa não estar lá, ou dela simplesmente ficar invisível o tempo todo. E é por isso que eu vou estar muito atento pra achar a pessoa. E também o motivo do eu estar levando uma arco e flecha. Pois se a pessoa estiver invisível com a minha relíquia, que não solta nem partícula da invisibilidade e eu ver, se eu acerto uma flecha, a flecha fica grudada no corpo. E aí eu sei onde a pessoa tá e posso atacar. E a última parte do plano, que eu não acredito muito nessa possibilidade, é só caso seja uma coisa diferente ou normal. Eu entrei no portal com o barco? Isso é novo pra mim, gostei. Bom, agora essa parte é fácil. A gente só vem aqui na farm de XP que eu fiz. Deixa eu ligar o desentupidor de itens e vamos reparar nossas coisas. Aproveitei que eu tava reparando minha armadura pra pegar mais pérolas do fim. Nunca se sabe se eu vou precisar teleportar várias vezes, né? Bom, tudo pronto, ferramentas, clava se precisar. Arco e flecha vai ser útil, vou levar ele aqui, mas é importante que a maçã. A relíquia falsa. É isso, vamos voar e vamos seguir a bússola. Por enquanto, eu podia ter pego mais foguete, né? Pra pensar agora, mas acho que não vai precisar. Tá bom, eu já tô um pouquinho longe, eu tô começando a me preocupar, mas acho eu que a princípio tudo bem. É que normalmente, quando alguém faz uma coisa pra você e é muito longe, significa que ela não quer que ninguém descubra e que normalmente envolve TNT ou uma prisão. Será que é uma prisão? Tem uma seta enorme apontando pro lugar. Deixa eu pousar bem aqui, vamos dar uma olhada primeiro. Ah, ok. Acho que eu vou seguir caminho. Tá, quer saber? Eu acho que não tenho escolha. Eu comi uma maçã e... Vamos ver no que dá isso. Eu tenho que chegar lá de alguma maneira, né? Tá, tem... Meu Deus, por que eu tenho escolha uma caverna de espirotema? Esse local definitivamente não é seguro. Mas tá, pera, primeiro deixa eu dar uma olhada aqui no arredor. São só setas. Eu acho que eu vou ter que passar por aqui de novo. Tá, e bem ali é a entrada. Vamos ficar de olho no arredor todo aqui, porque pode ter algo importante pra gente. E... Ali onde canto? O house! Hum... Vocês viram, né? Não fui só eu que vi, né? Ele definitivamente tá com a relíquia. Mas... Deixa eu ver se não vai explodir. Tá, quando eu vi no jogo ele jogou, então... Vamos entrar no jogo dele pra ver no que dá. Tá, quer saber? Vamos entrar. Vai mais aqui. Eu vou ficar com o peitoral e com o escudo em mãos. Tá, deixa eu pensar o que tem aqui. Ah, poções de lentidão. Eu vou levar algumas, pode ser útil. Tem mais poção? Se tem lentidão também? Tá, aparentemente o que mais tem aqui é a poção de lentidão. E... Ah, veneno? Ah, pode ser útil também, vou levar. Ué, mas o veneno não tá me dando tanto. Ah, agora foi. Deixa eu comer uma maçã. Ah, esse veneno nem funciona. Tem que ser veneno 2, acho. Então eu nem vou me preocupar. Tá, eu sei que é meio óbvio que eu posso simplesmente... Né? Né? Mas vamos entrar na brincadeira. Eu quero entender o que o house planejou e o que ele quer fazer. Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante. Bom, e a princípio aqui é um labirinto infinito de portas. Olha, se ele queria me deixar confuso. Deu certo, porque eu não sou bom em labirinto, não. Ainda bem que eu achei uma passagem aqui, né? Deu pilaça. Eu tenho que achar algum caminho nesse labirinto que eu possa achar o final ou o que eu posso fazer. Ah, não, ali não. Tá, aqui eu tô preso, né? Tá. Ah, não. Pra cá tem um caminho. Ô, calma aí que eu tô ficando com pouca vida. Deixa eu comer uma maçã pro segurador. Ainda bem que eu trouxe essas maçãs. Deixa eu falar pra ver se ele responde. Ô, 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 tem alguém aí? Alô, ô, alguém? Oi? Cadê você? Eu tô chegando. Ah, ninguém respondeu. Não funcionou. Mas ó, tamo chegando nessa parede. Ah, será que aqui é o final? Achei o final. Tá, eu vou ficar parado aqui. Vou esperar esses segundos do veneno passar, porque nunca se sabe o que pode ter aqui. Mas aparentemente são umas perguntas. O problema é que o atrio ativa a redstone, então escudo na mão. E o totem não. Caso que se eu for derrotado, a pessoa pegar esse totem faz parte do meu plano. Prontinho. Vamos dar uma olhada em tudo que tem por aqui. Certo. É uma sala com sinais estranhos. Destruiria tudo, ficaria de boa ou roubaria a relíquia. Então, é uma sala de perguntas. O que você faria se o servidor ficasse anárquico? Já não é? Mas, bom. Eu poderia destruir tudo, ficar de boa ou roubar a relíquia. Vou mandar real pra vocês que destruir coisa dos outros eu acho chato. Roubar a relíquia, só se a pessoa demonstrar perigo pra mim ou pro Mequetrap. Fora isso, eu não vejo por quê. Dá pra pedir emprestado. Ficar de boa é legal. Mas vamos partir do ponto que eu acho que ele tá aqui espionando a gente. Deixa eu vir aqui perto só pra ver o que acontece. E aqui tem um quadro. Então, o que ele não contou é que se eu apertasse pra ver a terceira pessoa duas vezes, eu podia ver o outro lado. Na real, ele fez de um jeito que eu não consigo descobrir certinho o que tem no final do corredor. Ó, tem uma placa de pressão. Bom, mas não. Eu não destruiria tudo. E se... Eu tive uma ideia que eu posso me arrepender pra ver se é engraçada. Ó, o Halos fez isso daqui pra entender o que eu faria em algumas situações. No fundo do coração, pra mim a opção que faz mais sentido no servidor anárquico é ficar de boa. É ficar na minha. Eu gosto de ficar na minha, fazer minhas coisas. Mas eu acho que a resposta que ele mais teria medo é essa. Roubar relíquia. Então, ó. Eu sou dessa resposta. Mas eu vou nessa aqui só pelo entretenimento. Ah, lentidão. 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 Mais lentidão. Mais lentidão. E mais lentidão. Tá bom. Eu tô lento. Eu tô lento. É, mas todas vinha pra cá. Se todas essas respostas estão no mesmo local, significa que ele só quer saber o que eu pensaria mesmo. Qual jogador você gostaria de banir da irmandade? Mente. Serra. Abu. Assim, não é que eu não goste do Serra. Mas o Abu é um dos meus melhores amigos do mundo. O Mente também. E o Serra é meu parça. Mas eu conheci ele há pouco tempo. Então, pô, foi mal. Esse aqui vai na honestidade. Qual sua dimensão favorita? Hum, boa pergunta. Olha, pode parecer loucura. Mas o Overworld é o mundo que a gente tá. O mundo normal. Ele tem muitas coisas legais. O Nether, eu já passei uma vez. Uma grande jornada nele. Foi muito legal. Mas o The End, eu nunca fiz nada. Mas eu tenho vontade de fazer. É que é difícil. Por que ia ter uma base secreta no End? Mas eu não entendi o porquê dessa pergunta. Eu acho que eu não vou revelar o meu interesse em outras dimensões. Eu vou deixar na normal pra, sei lá, não gerar nenhuma suspeita. Tá bom. Temos mais uma pergunta. O que você faria se tivesse todas essas relíquias? Ué, um leilão de relíquias ia ser muito da hora. Devolveria? Hum, pera, não vou ter relíquia. Legal. Dominaria a Irmandade. Tem meios mais fáceis. E queimaria as relíquias. Adore se as relíquias não queimam. Olha, honestamente, se não dá pra fazer o leilão de relíquia que ia ser super legal, ou emprestar pra todo mundo, não sei. Eu acho que eu devolveria. Mas, já que o Raul tá me interrogando e ele quer saber as respostas, vamos responder essa daqui porque vai ser mais legal. Vamos colocar que a gente dominaria. Tá. Tão ouvindo? Tem passos em algum local. Vamos olhar as placas. Atravesse o túnel. Você tem dois minutos e tem um TNT em todo o local. É, tem mesmo. E tem uma alavanca. Tem passos. Tá ouvindo o barulho da armadura? Eu acho que a pessoa tá exatamente aqui. Mano, por que eu faço essa picareta ruim? Parece que é Shulkers. Ah, interessante. É uma parede que regenera. Mas será que dá pra passar por ela? Eu tô com um barco aqui. Eu tenho a barulha do fim, né? Mano, acho que não tá pegando muito bem esse negócio aqui, não. Mas, ou será que era pra ser assim? Bom, eu passei, hein? E o que é que tem aqui? Nada? Ué, mas daí eu vou encontrar a pessoa aqui? Ué, aqui não tem nada. Só tem as TNT aqui. Será que eu deixei, será que é nas pedras? Alguma coisa que eu deixei passar? Tá, a sala regenera. Qual que é desse bloco de alvo? Dá problema se eu quebrar, será? Ih, ih, o que é isso aqui? Pera, deixa eu pegar lá até pra ver, sou curioso. Ah, é a redstone que ativa o sistema das pedras. Ah, vai ser bem fácil de passar assim. Deixa eu subir aqui, né? Ai! Enfim, ninguém mexeu nada, hein? Ah, não, quer saber? Eu vou ativar de novo. Eu quero passar do jeito certo. É mais legal. Pronto, reativei tudo. Aí, agora sim, ó. Tá funcionando, bora. Ó, mas agora tá funcionando melhor do que tá antes, hein? Acho que eu consertei o sistema. Ih, calma aí que agora tá difícil de passar. Eu realmente consertei o sistema. Eita, calma aí, calma aí que tá ruim. Ih, onde eu tô? Ah, eu tô no topo. Acho que eu tenho que passar por aqui, ó. Eu fiz essa besteira agora, mas eu tenho que continuar. Meu Deus do céu. Ainda bem que não tem guardia aqui, né? O único medo é eu tá cavando e tá voltando lá pro começo. Ah, não, eu tô ali, ó. Teleporta. Teleporta. Foi. Mas desde quando essa sala aqui tá cheia de obsidiana? Mano, não! Calma. Meu Deus do céu. Tá bom. Seguindo todas as possibilidades, foi um sucesso. O Halstack é minha relíquia. Apareceu aqui que ele explodiu. Então, agora a gente já sabe exatamente como recuperar a pessoa que me roubou. E se tudo der mais certo ainda, como eu fui bem pra um cantinho, os itens não explodiram ou pelo menos sobreviveram ao ponto de a minha relíquia falsa estar lá e ele vai ser enganado. A relíquia dele continua aqui embaixo porque ninguém me pegou. E agora é só a gente ir e recuperar a nossa relíquia. O plano foi um sucesso.